Génios com chupeta. Com chupeta. Génios com chupeta. Com chupeta, exatamente. Pode ser assim, não tem problema nenhum. É por isso que aqui temos quem? Doutora Clementina Almeida. Oh, yeah! A parte da chupeta revelou-se neste movimento. Bem, doutora Clementina. Eu tenho tanto de gênio como de criança. Eu tenho mais de criança do que de gênio, mas... E eu, o gênio. Tu, o gênio. Sim. O gênio é o nome meu. O gênio campos, ela joias. Pois é. Que estupidez. E também é o nome... Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Também é o nome de um dos temas mais encantadores de um grupo musical chamado Pink Martini. Mas o que também é? Eugênio. Ah. Eugênio. Eugênio, tu, Kelly. Não, quer dizer, Eugênio. Eu também, à noite, é Eugênio. Não era o civil? Pena das noites. Tá bem. Sim, aquele vinho era do civil. Mas o gênio é do estalo. Bom. Vamos falar de coisas relacionadas com crianças. Ah, bom. Não conto mais nada. Bebidas alcoólicas. Polerância zero. A parte. Como é que se prepara um bebê, uma criança para a entrada na escola? E quando eu digo escola, de uma forma geral, não é? Escola primária, pré-primária. Sim, entrada num mundo diferente, com pessoas diferentes e desconhecidas. E que causa este, aliás, comecei por dizer isto no programa. E eu parece-me que há um momento que causa a ansiedade não só à criança, mas aos pais da criança. Criança. Imensa também. Sim, sim. Não sei se temos aquele videozinho para passar. Vamos ter, sim. Não sei se temos. Não. Temos. O que é que ele está por aí, doutora Clementina? Se calhar, porque se calhar vamos ver aquilo que não é suposto. O vídeo está em inglês, não é? É suposto ser uma entrevista de entrada para a pré-escola. Sim. E temos ali quase, não é? Os pais a torcer pela Mirk e a senhora a fazer perguntas qual é o número que vai a seguir. E ela respondeu. Que animal é este? E que som é que ele faz? A cow goes moo. Ele faz moo. A cow goes moo. Qual é aquela fórmula de uma étrica? Qual é a raiz de 25? Isto é... Quem foi o 27º presidente dos Estados Unidos? Isto é um colégio altamente qualificado. Sugesticadíssimo. Pronto, ela está aprovada. Está aprovada. Pode entrar para a escolinha. Ok, só que na realidade... Não é este, portanto. Não é nada disso, nem? O que é importante é isto. Ou seja, as relações, a preparação para a entrada faça-se através de dias do nascimento. Estes são as mais importantes habilidades para fazer bem na escola. Tudo isto são... Ou seja, tudo isto são, de facto, as questões mais importantes. E nós trouxemos este tema hoje para darmos continuidade àquilo que falámos a semana passada, do desenvolvimento da linguagem, porque é tão importante logo no início. Porque, efetivamente, era importante constitucionalizar os pais quando estamos a preparar o bebê para entrar para a escola e, muitas vezes, ocorre depois, até nos 5, 6 anos, a precocidade, ou seja, entrar para a primeira classe ou não entrar conforme a data de aniversário, antes ou depois de dezembro, e, se calhar, nós acabamos por muitas vezes estar a ver a coisa pela perspectiva errada, ou seja, por esta perspectiva, tentar perceber se as crianças adquiriram muitos conhecimentos em termos cognitivos e esquecer-nos de as preparar para poder adquirir esses conhecimentos. Ou seja, o que nós sabemos hoje é que, de facto, aqueles três primeiros anos em que temos os bebês a formar conexões entre neurônios tipo 700 por segundo, um crescimento cerebral que nós nunca mais na vida vamos obter, é nesses primeiros anos que se vão fundar tudo aquilo que é necessário para qualquer aprendizagem futura, para a aprendizagem da matemática, para a aprendizagem da resolução de problemas, do que seja em termos cognitivos. E, portanto, o sucesso de uma criança em termos escolares faz-se da preparação que ela possa ter durante estes primeiros anos. Podemos deduzir que, de facto, estamos a falar de uma fase muito importante na vida da criança. Falamos também aqui, muitas vezes, do impacto que determinadas reações e estados de espírito dos pais podem ter, neste caso, nesta entrada e na influência que tem na vida da criança. De que forma é que os pais devem controlar e demonstrar esta ansiedade? Portanto, deve ser... Acima de tudo, no primeiro ano de vida, o mais importante para que a criança possa desenvolver outras áreas cerebrais, o mais importante tudo é a segurança, ou seja, o conforto, a relação, ou seja, tudo em conexão, tudo em contacto ocular. E, se calhar, isso é muito importante não só para os pais, mas também para as creches, ou seja, para os berçários. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar alguém com capacidade para ter, por exemplo, a seu cargo seis bebês. Estou a falar de ter no primeiro ano, no berçário, que muitas vezes tem seis, oito bebês, a seu cargo e conseguir cumprir com esta necessidade do bebê. O que é que é, em todas as atividades, em todos os momentos que o bebê está a experimentar o mundo, haver conexão, estar um adulto a apoiar, estar um adulto a orientar. Porque, na realidade... Dá-lhe essa segurança para ele experimentar. Sim, mas isso parece muito difícil. Para poder aprender. Mas é muito importante nós pensarmos sobre isto, porque, se calhar, estamos a fazer tudo ao contrário, não é? E estamos a desperdiçar todos estes primeiros anos de vida, em termos daquilo que pode ser o sucesso da pessoa, por não termos alguns recursos, não é? Mas temos aqui uma questão, digo eu, que é, se por um lado me parece, então, benéfico que a criança fique com uma só pessoa, por outro lado, também não deve ser menos benéfico que a criança tenha esse convívio com outras crianças. Sim, é importante... O ideal seria, num local, com várias crianças, cada criança ter uma pessoa a olhar para ela. Sim, isso seria o ideal e, de facto, em termos da raça ou em alguns países, é isso que acontece. Até o primeiro ano, o que é permitido é ter um adulto para uma criança. Depois, dos dois aos três, estamos a falar sério. Ah, que sentido, é bem-vindo. Dos dois aos três, estamos a falar de três, quatro crianças por um adulto, portanto, estamos a falar de raças completamente diferentes. E nós aqui no estúdio estamos para aqui entregues a nós próprios. Sem autonomia. Ou seja, o que é que é importante, se calhar, de facto, valorizar a possibilidade da criança ter um adulto para si, é essa questão do convívio com os outros, não se coloca tanto nos primeiros anos. Porquê? Porque muitas vezes, o que é que acontece? Nós vamos ter bebês de um ano e meio, por exemplo, a conviver com bebês de um ano e meio, que em termos de estrutura cerebral estão mais ou menos ao mesmo nível de desenvolvimento. Então, por exemplo, no que diz respeito a tentar focar, a tentar gerir conflitos, não vão conseguir aprender assim tanto uns com os outros, porque estão todos no mesmo nível. As crianças beneficiam quando têm crianças de idades diferentes para convívio. Então, muitas vezes, uma solução razoável poderá ser uma ama que tenha a seu cargo três ou quatro crianças com idades diferentes, em que a criança pode ter o convívio, mas tem alguém que esteja dedicado mais exclusivamente àquela criança. Mas não é aqui uma questão de estarmos a defender ou não as creches, não é? Estamos só a pensar em o que é que as creches ou os berçários ou, no fundo, aquilo que os pais dispõem para preparar os seus bebês, o que é que deveriam ter em casa? Ou a atenção que os bebês devem ter para estarem mais bem preparados para o futuro e para ir para a escola. A semana passada falamos da linguagem e, por exemplo, há artigos que nos relacionam diretamente o nível de sucesso escolar de uma criança aos 9, 10 anos, estamos a falar de uma quarta classe, com o número de palavras e a quantidade de conversa que ela teve nos primeiros três anos de vida. Ou seja, neste momento já temos, em termos de linguagem, temos muitos dados científicos, mas todas as outras áreas do desenvolvimento cognitivo sabemos que se iniciam nestas primeiras fases e que têm muito a ver com a necessidade da tal relação, da tal conexão e depois da possibilidade de obter experiências diferentes o mais possível. Então, mais do que encher de conhecimento a criança, o que é que os pais podem fazer para ajudar a criança? Segura no início, ou seja, primeiro ano a relação, o tal mimo que as pessoas têm tanto medo de mal habituar, muito mimo, muito golo, muita dependência. Uma base segura para permitir que quando o bebê há um ano de idade que inicia a sua autonomia, possa explorar com confiança o mundo, porque é isso que ele precisa. A seguir, ele vai explorar o mundo e para explorar o mundo, então, nós devemos diversificar as experiências, não é? Isto nos primeiros anos é a parte mais básica. E depois, em termos de linguagem, falar muito para o seu bebê, comunicar muito com o seu bebê, ler muito, não ter receio de também lhe dar conhecimento. Ou seja, não é impeditivo que eu não chame círculo a uma bola e não andassem para chamar a bola. Ou seja, diversificar o máximo. É preciso depois também testar esse conhecimento conforme virmos ali, não? Sim, exatamente. Nem castigado se tiver mal para faltar. Exatamente, exatamente. Portanto, a base, essencialmente, as relações. As relações com uma coisa mais importante para o saber cognitivo, que depois se vai edificar por cima desta base de segurança afetiva, essencialmente. As relações com uma coisa de formas de destaque ainda não estão muito implementadas no nosso país. Vamos caminhando aos bocadinhos, não é? Muito pouco, sim. Se calhar... Agora, lembremos de falar nisso muito rapidamente. Sra. Doutora, como está o nosso centro em Coimbra? Está muito bem. Vamos ter um seminário... Um laboratório. Um laboratório. Vamos ter um seminário de homenagem ao professor Gomes Pedro, que é o pai da pediatria em Portugal, se chamemos-lhe assim, no dia 2 de março, portanto, que vai coincidir um pouco com a apresentação também de alguns trabalhos que já vamos tendo no laboratório. E consegue-se aí estabelecer relações com quem manda, no sentido de melhorar esses aspectos? Vamos tentando. Ok. Vamos tentando. Aí já é do domínio mais da política e da diplomacia, não é? Mas sim, é esse o objetivo, não é? Esse é o objetivo, não é? Esse é o objetivo. É esse o objetivo e, no fundo... Vocês não estão a trabalhar para vocês. Estão a trabalhar para vocês. Claro. Exatamente. No fundo, é trazer da ciência aquilo que seriam as boas práticas em termos políticos também, não é? E percebermos que, de facto, estes três primeiros anos são essenciais e que muitas vezes são negligenciados, mesmo ao nível... Pensemos, se calhar uma educadora de infância não é assim tão bem remunerada quanto deveria para o trabalho de excelência que deveria ter, não é? Que deveria ter, sim. E, portanto, se calhar estamos aqui com várias questões, não é? Que depois se intercetam e, afinal... Aí está o problema. Mas este é o investimento para um futuro melhor. E assim termina deste passo. Muito obrigada, Sra. Doutora. Em grande. Sra. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigado, Génios com chupeta. Saiba mais também em www.forbabys.pt. Espero que já tenha passeado por este recente website. Vamos sair. Vamos lá, vamos lá. O que é isso?